E tamo de volta com mais Total War Troy. Vamos continuar de onde a gente parou? Terminar de destruir os nossos inimigos aqui, traidores, que nos atacaram pelas costas, né? Nosso exército já encheu a vida. Vambora. Tomara que a gente consiga. A guarnição deles é até fraca, eu diria. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver como é que vai ser a batalha. Só tem lanceiro. Ah, vai ser no campo de batalha, não vai ser no assentamento, não? Beleza, vamos lá. Simbora. Arrumei todo mundo aqui. Olha esse exército, mano. Ele é meio profissional, meio capenga. Esses lanceiros leves são muito fortes. O minotauro tá aqui pra pentelhar os caras na porrada. Os fundeiros estão misturados e as arpias vão vir pelo flanco, como sempre. Vamos lá. Vamos lá. Arpias aqui. E eu tô com uma carruagem pra vir pelo lado aqui. O problema de usar a carruagem é que, olha isso, mano. Só tem lanceiro, cara. Como é que usa a carruagem aqui? Só tem lanceiro do outro lado? Como que eu faço pra usar a carruagem? Eu vou ter que me esconder aqui pra poder usar a carruagem. Enquanto a gente se aproxima dos caras. Eu tenho o aniquilar ativado, dá pra bufar todo mundo. Eu acho que eu vou é atrair eles, né? O jeito certo aqui de iniciar o combate é atraindo os caras pra porradaria. Eu não vou lutar no mato aqui, porque a gente perde... Perde velocidade aqui. Só é bom se tiver infantaria leve. Eu tô com infantaria... Média. Esses aqui são leves, mas... A maioria é média. Da infantaria boa, né? Vamos lá, arpias. Vem pra cá, pro canto. Na real, não. As arpias, vem pra cá. Vem pra cá. Eu pensei que eu fosse dar a volta aqui, mas não precisa, né? Vamos lá, meter pedrada nos caras. Esses fundeiros renomados são escrotos. Tem que lutar com eles com cuidado. Vamos vir pra cá, pra frente. O Minotauro eu vou botar sozinho pra tangar os caras aqui. Minotauro mata todo mundo sozinho. Vamos lá. Vem vocês aqui na frente. Vem aqui na frente. General aqui. Machadeiro aqui atrás. Vai lá, Minotauro. Ataca aqui. Bufa todo mundo. Cara, o Minotauro não fala... O Minotauro não fala. Ele dá um gritão estranho, tá ligado? Vou atropelar essas arpias aqui com a carruagem. Machadeiro vem pra cá. Minotauro tá tankando ali, mano. Vamos usar a skill dele aqui. Pronto. Tira a moral de geral aqui. Eu não queria perder o Minotauro, cara. Pode ser uma perda muito importante aqui. Eu vou atirar bem aqui. Vira pra cá. Vou atacar aqui. Vou usar os machadeiros pra atacar aqui. Vamos lá com a carruagem. As arpias tentando fugir, cara. Beleza, a carruagem fez efeito. Oh, arqueiro no mato aqui. Mata aqui. Minotauro tá matando aqui. Maluco, o Minotauro tankou todo mundo sozinho, cara. Olha aí, essa cabeçada. Foi uma bela luta, cara. Arpias atirem aqui. Carruagens... Acabou. Acabou, mano. Olha o dano das arpias, cara. A lança chega a fazer barulhinho. Vamos encerrar, acabou. Ótimo. Eu não sei se eu... Eu vou espoliar e ocupar? Eu acho que não. Vamos só ocupar. Progresso. Pronto. Nós destruímos a facção Peraya. Unificamos a província. O jogo deu uma travada. Ae. Unificamos a província. Travou de novo. Tem algo errado com essa província aqui, cara. Ae. Voltou ao normal. Vamos desfazer esse prédio aqui. Não precisa. Eu acho que eu vou recrutar arqueiros agora, né? Eu vou mandar embora esses fundeiros aqui. Vou recrutar uns arqueiros. Pronto. Quatro arqueiros renomados. E é o seguinte, meu irmão. Foco divino. Dano perfurante. Ou pegar ataque e agressão, vai. Esse cara é um general novo, né? Talvez eu devesse trocar ele por um general nível alto. Não sei. Eu preciso atacar esses caras aqui que fizeram guerra comigo no passado. Preciso me vingar deles. Não dá pra fazer o que eu quero aqui, que são templos. Pra melhorar a ordem pública. Permutas entre eu e Fitcha. Não vou fazer mais, não. Vou fazer acordo com a Kili de novo, não. Não precisa, não. Eu tô sem madeira, né? Bom. O que eu posso... Fazer aqui? Cara, tem muito general aqui. Meristeu. Esse cara... Vamos trocar esse cara por esse tal de Meristeu? Ou vale mais a pena utilizar esses generais lá na frente pra montar exércitos mais fortes? Acho que vale a pena lá na frente, né? Bom. Diplomacia. Vamos ver aqui. Quem mais me odeia? Quem tá em guerra comigo, obviamente. A Griofontes tá aqui do meu lado. Mas eles são de lá de cima. E os caras que estão do lado de mim ali. Que são os caras ali. Tlauas. Esses caras me odeiam. Eu sinceramente não queria expandir pra cá. Eu queria fazer um pacto de não agressão. Mas eles querem região. Eles querem dinheiro. Ah, eles vão trocar comigo? Eles vão me dar a região de Cibara? Pera aí. Onde fica isso? Ah, essa região aqui? Aí eu dou qual região pra eles? Qual região eu dou pra eles? O jogo não mostra, cara. Melos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual região que eles querem. Se não... Talvez valha a pena. Não, não é nenhuma dessas regiões aqui. Não é nenhuma dessas aqui. Eles querem alguma região minha que não está aqui na... Que não tá por aqui, tá ligado? Bom, eu vou curar esse exército aqui. Curando ele eu vou passar por aqui. Eu vou acabar com esse maluco ali. Talvez eu deva recrutar novos machadeiros? Não. Vai ficar desse jeito. Vamos avançar o turno. Rezar pras amazonas não acabarem com a gente desse lado aqui. O Menelaus tá recrutando tropa. Ele tá fraco, né? Como a gente já sabe. Mas talvez ele tenha uma chance maior do que o meu amigo aqui que tá sozinho no meio do mato aqui. Vamos recrutar mais um cara aqui. E mais um machadeiro. Vambora. Olha! Um ataque de... Nossa, mano! Só tem machado, cara! Como é que pode? Olha, eles têm uma chance grande de ganhar, não tem? Vamos lá. Vamos se defender. Deixa eu ver o mapa. Eu acho que tá pra se defender desse ataque aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu arrumei de um jeito aqui que o centro da cidade não ficasse com problemas. E que eu pudesse flanquear eles, né? Se eles vierem pra cá, eu corro pra cá, pra dentro. Aí eu dou a volta. Mas eu acho que eles vão vir pro meio aqui, ó. Eles vão meio que entrar aqui. Aí a gente cerca eles. Tomara. Tomara. E eles não têm armadura. Isso é uma vantagem nossa. Eles vão tomar muita flechada. O foda é o dano deles, mano. Esses caras são muito fortes. São muito, muito fortes. Ó, eles estão indo pro lado, né? Não são muito inteligentes esses caras aqui. Vamos lá, Slingers e Arqueiros pra cá. Acho que desse jeito a gente acerta eles. Fica aqui junto. Deixa aquela mob ali de... De bait. Enquanto os machadeiros vêm pela... Eu vou mostrar como é que se usam machadeiros. A flechada vai matar bastante. Eu acho que é bom atirar aqui no meio. Vamos lá. O foda é o tanto de vida que a gente vai perder aqui. Acho que é melhor atirar aqui pra flanquear, né? O jogo tá dando umas travadinhas zoadas. Que não é normal. Aqui vai fugir. Aqui eles não vão aguentar. Vamos atirar aqui no meio. Aqui eles não tão aguentando. Vamos lá. Machadada no rabo. Boa. Conseguimos. Atacamos pelas costas aqui. Ó a flechada voando, cara. Eles não aguentam não o charge. Acabou, mano. Acho que aqui foi, hein? Botamos todo mundo pra correr. Acho que aqui acabou. O general não vai embora. Porque o cara quer morrer. Mas meio que acabou aqui já. Eu vou atirar nesses caras aqui pra gente não ter problema mais pra frente. Cara, o general não vai embora. Eu não vou chegar perto dele com esse buff, não. Se eu chegar perto dele com esse buff, quem morre sou eu. Vamos finalizar esses caras aqui. Tá morrendo tudo. Quem tiver com uma caveirinha no nome não volta mais pra batalha, né? Tem que ver isso. Pronto, sumiu o buff dele. Vamos lá. Vai acabar agora. Ae, pronto. Caveirinha no nome não volta mais. Beleza. Cara, os malucos são insistentes. Vamos lá. Vamos atirar aqui. Eles tão morrendo. Tão tomando nas costas. Caramba, cara. Voltou todo mundo. Como é que pode uma batalha dessa? Era pra vocês terem fugido. Voltou todo mundo. Voltou todo mundo. Aqui acho que eles vão fugir. Aqui eles tão morrendo. Boa, tá morrendo aqui. Tá aí, caveirinha. Pronto, debandou de novo. Já era. Eu vou matar o general deles. Eu não vou deixar ele embora, não. Eu vou matar esse cara. Mata ele. Mata. Mata. Olha a colisão. Olha a colisão das tropas. Isso me deixa puto. Isso me deixa putaço, mano. Olha a colisão. Pronto, mata ele. Finaliza ele, doido. Mata. Pum. Pronto, acabou. Eu tenho sustentado a wound. GG. Aê, vamos absorver esses caras com o exército. Meu amigo. Olha as Amazonas, cara. Um, dois, três exércitos. Tchau. Tchau. Atacaram a gente de novo. Bicho. O Menelaus. Não tem como sobreviver isso aqui. A não ser que eu faça uma coisa. Eu uso o Menelaus de bait. Nossa, essa batalha vai ser horrível, galera. O Menelaus, eu morri aqui, cara. Não tem o que fazer. Vamos lá. Vambora. Essa batalha é impossível de ganhar. Onde é que estão as Amazonas? Elas nem vão vir pra cima da gente, o que é ridículo. Elas nunca vêm pra cima. Eu não sei se se eu matar as três comandantes delas, acaba a batalha. É uma batalha perdida. Eu nem sei como a gente não conseguiu fugir nessa merda. Vamos lá. Elas vão pra onde? Eu acho que elas vão vir direto em nós, né? Acho que elas vão vir direto aqui. Bom. Eu quero matar a Hipólita. Vamos usar o Menelaus como o solo aqui da gente. Se a gente matar a Hipólita, o que é uma batalha meio perdida aqui, a gente ganha isso aqui. Se eu vier pelo mato, ele fica mais lento, né? Ou não. Acho que não muda nada. Vamos lá. Acho que eu até me protejo de uns tirinhos da Hipólita, né? Ó, ó. Errou, pegou na árvore. Nossa, a moral dele tá... A moral dele tá indo pro caralho. Não, anda. Anda, Menelaus. Anda, Menelaus. Anda, 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 anda. Ah, vai atrás. Boa, consegui. Caralho, as Amazônia tão loucas atrás da gente, cara. Ali. Ah, cheiro de macho. Elas tão muito loucas atrás da gente. Boa, bate. Mata, mata a Hipólita. A moral voltou. Eu acho que ela não tanca a gente, então a gente consegue. Vamos vim pra cá com os espadachins. Vim pra cá com os fundeiros. Espadachins cai na porrada aqui. É doido, pegaram... Parece que pegaram o cara aqui. Recua, filha da puta. Vamos lá. A gente vai ser flanqueado por aqui. Não tem como. O Menelaus vai matar... Nossa, tô cercado, cara. Cadê a Hipólita, doido? Eu matei a Hipólita? Ela tá aqui, mano. Aí você tá de sacanagem, né, Hipólita? Vamos meter lança aqui. Tá, elas tão perseguindo aqui. A gente vai pra cá. Não dá, mano. Cara, que batalha humilhante. Elas simplesmente apareceram de surpresa, cara. Elas deveriam ter ido pra cima onde tava a cidade dela sendo atacada e não vindo pra cá. Foi bem esquisita essa decisão delas. Eu vou continuar lutando aqui no meio. Vou usar aqui a habilidade. Pronto, provoquei. Vou continuar batendo. Uma hora ela morre. Aí eu mato a Hipólita logo em seguida. Boa. Matei o herói inimigo. Agora eu vou matar outra aqui. Meu Deus, eu tô cercadaço. Olha isso, cara. Eu não consigo andar. Boa, iniciei e combate com a outra aqui. O nosso dano ainda é maior. Olha que foda, cara. Boa, ativei a Aristia. A Aristia reduz o cooldown das habilidades. Então eu vou usar a Ira de Hércules de novo. Eu não sei o que fazer aqui, galera. Eu não sei o que fazer aqui, galera. O exército delas não era forte. O problema era a quantidade. Menelaide. Menelaide. Faça o seu pior. Pronto. Ativei de novo. A Ira de Hércules. Vocês vão tomar muita porrada. Vocês vão tomar muita porrada. Ela é imune a ataque psicológico. Agora que eu tô vendo. Mas eu vou matar ela mesmo assim. O meu exército já perdeu lá atrás. Só sobrou menela. Eu tentei. Pelo menos eu vou levar duas delas comigo. Nossa, elas tão me cercando agora. Eu queria levar pelo... Ah, não. Acirrada. Acirrada ainda. Vamos lá. Maluco. Já era. Vamos ter que esperar o menelaus se curar agora. Ah, declararam guerra contra nós aqui atrás. Aí é fogo, hein. Tá bom. Vou chamar meus aliados. Beleza. O Agamenon não vai se unir a mim. Por algum motivo. Tudo bem. É complicado, né? A gente tá em guerra do outro lado do mundo. Aí vem gente contra... Vamos lá. Vamos lá. Menelaus ferido. Nossos aliados nos abandonaram. Micenas rompeu comigo. Ok. Tudo bem. Um monte de merda acontecendo. Um herói nosso foi pro outro lado. O Alckmin. Alguma merda aconteceu que eu não vi. Aconteceu alguma parada que eu não tinha vi. Relatório de batalha. É, não deu pra ver. Ah, não. Alckmin tá de prontidão agora pra servir. Ele tava ferido, né? Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui uma parada nas Amazonas aqui. Se dá pra atacar a cidade de Temus. A cidade de Hyde não dá pra atacar. Impossível. Ela deve ter até uma guarnição. Não dá. Não dá. A guarnição é poderosa pra porra. Vamos lá, Diomides. Isso aqui me deixa com raiva, doido. O cara atacou e logo em seguida alguém veio aqui e tomou pra ele. Agora tem uma fronteira gigante pra cá e inimigos pra todos os lados. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Inimigo meu aqui do lado. Eu vou tomar essa cidade aqui. Eu vou fazer o cerco aqui em Larissa. Não tô nem aí. Mantenha o cerco. Eu vou tomar essa cidade. Eu vou me defender do próximo ataque deles. Não tem essa não. Vamos lá. Puta merda. Vitória Cadimena. Como que uma coisa... Como que dois exércitos mais... Não é possível. Eles têm muito exército, né? Tá. E quem vai morrer aqui? Alguns espadachins vão morrer. Machadeiros. Mas eu recruto de novo. Vamos lá. Ataca o telefone. Eu só fiz isso... Eu só fiz isso... Eu só fiz isso porque era tipo o último... O último povoado da facção, né? Então vale a pena destruí-los se for o último povoado deles. Repara. Pera aí. Tem que reparar tudo que foi quebrado aqui, mano. Senão não adianta. Agora é o seguinte. Eu não quero entrar em guerra com esses filha da puta aqui, cara. Eu não quero. Por que que Micenas me abandonou, cara? Não faz sentido. Por que que Micenas... Por que que Micenas... Grande potência a romper tratado com curetes. Ok. É, eles querem... Nossa, agora já era, mano. Micenas não vai mais ser meu amigo. Nem aliado. Aí é fogo, hein? Eu tô... Eu tô todo fudido aqui. Perdi meus aliados todos. O Ajax talvez... Ah, o Ajax ele confederou com Micenas, né? Aí fudeu, mano. Agora fudeu. Tá, vamos lá. Aqui em Dolopeus não dá pra fazer um exército bom. Aqui dá. Em Kitimene. Vamos lá. Recrutar herói. Quem for mais nível alto vai vir. O Alckman, não. Vamos lá, maluco. Esse cara aqui... Vai vir e eu vou montar um exército porradeiro com ele. Vamos ver o que que eu posso recrutar de lanceiro aqui. Porra, tô sem grana, velho. Vamos recrutar uns lanceiros normais, então. Os normais que eu falo são os com escudo, né? Três, três. O que que a gente pode recrutar aqui pra ajudar? Na porradaria, né? Pronto. Três machadeiros aqui também. Esse exército pequeno vai me ajudar a defender aqui a região. Pega esse bônus ridículo aqui. Pega isso aqui. Crescimento? Acho que não, né? Vamos pegar coisa que ajuda em baixas. Dano de projétil? Não. Ataque corpo a corpo. Pra unidade com espada. Menos turno que ele passa a ferir. Vamos pegar coisa boa aqui. Satisfação, aguarnecer. Dano perfurante e velocidade? Pra quê? Moral e defesa acho que é melhor. Pra todo mundo. Bufa é um herói que tem buffs de defesa, né? Investida pra quem tem machado ou arma de duas mãos. Limite de recrutamento? Acho que isso é ruim. Vamos pegar moral pra ninguém fugir. Alcance de movimento de campanha por terra. Trégua? Não. Frenesi? Não sei. Vamos pegar veterano de batalha. Muita vida pra ele. Provocar? Não. Vamos pegar isso aqui. Não, peraí. Trégua não vale a pena, não. Parece ser um talento meio merda. Não, mano. Eu resetei a porra toda. Ah, vamos lá. Eu vou pular isso aqui. Fiz lá o que tinha que fazer. Vamos fortalecer essas regiões aqui que estão fazendo fronteira. É a melhor coisa que eu posso fazer, cara. Tipo, não tenho outra alternativa aqui, se não fortalecer o que já existe aqui. Vamos ver se eu consigo recrutar mais aqui com o Diomides. Recrutar mais três caras aqui, que a gente perdeu bastante gente. Com esse aqui, talvez... Talvez eu não precise recrutar, né? Eu não preciso recrutar, não. Tem todo mundo vivo aqui. Acho que uns arqueiros seria bom ter, mas não tô nem aí. Vamos ver uma infant... Ah, espadachins. Beleza. Eu vou ter que esperar agora. Eu acho que esse cara não vai me atacar. E esse cara talvez me ataque, mas ele vai perder. A cidade vai conseguir aguentar o ataque dele. Herói Guarnecido. Aqui embaixo. Eu não queria atacar esses caras aqui desse lado aqui. Esses caras aqui eu não queria... Eu não queria destruí-los. Eu acho que seria... Cusisse de minha parte atacá-los. E eu já tô com os arqueiros que eu precisava. Vamos ver se eu consigo fazer uma... Uma trégua ali com os malucos. Trégua não, né? Que tá todo mundo tranquilo aqui. Eu só não quero atacar vocês, cara. Eles não vão aceitar o pacto de não agressão, não, né? Olha. Então talvez... Ah, eles são aliados defensivos dos Dardânios, galera. Não rola, mano. Não vai rolar. Eu vou ter que atacar eles. Próximo turno eu vou ter que destruir esses caras. Agora que eu tô vendo aqui. Tá eles e os Dardânios, amiguinhos. Tá bom. É assim que vai ser então, Amazonas. Vocês me atacam, eu perco. Não por muito tempo. Chegamos aqui com o Demoleon. Demoleon vai acabar com vocês. É a cidade de Simi e aqui em Pitani já era. As Amazonas vão tomar tudo pra elas. Ahn... Vou construir instantaneamente aqui pra ver o que que rola. Eu não vou conseguir fazer uma guarnição decente, mas... Talvez ela aguente um cerco por mais tempo, né? A guarnição tá boa agora. Talvez ela aguente mais tempo de ser... Ali o porto já era. Mas eu tô aqui. Demoleon tá aqui. Qual que é o outro exército? Anfiloco. Mas esse cara não consegue atacar, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um cerco em raid que a cap... Olha isso, velho. Filha da mãe, cara. Como é que pode? Tá recrutando aqui, mas eu não consigo chegar. Eu não consigo chegar aqui. Deixa ela recrutar, então. Esses caras aqui chegando de barco vão conseguir me ajudar bastante. É a única forma, galera. Chegar de barco ali pra receber ajuda. Enquanto isso... Athena... Não. Eu vou ter que fazer um Hecatumbe pra algum deus me ajudar. Um Hecatumbe pra Afrodite vai me dar mais crescimento e satisfação por pacto de não-agressão. Ah... Eu queria ter custo de manutenção reduzido. Não vou ter. Moral pra unidade com lança. Uma Hecatumbe pra Athena seria interessante, né? Pra gente ter respeitado com ela. E a gente vai ter bônus de defesa de fadiga e moral com lanças. É um bônus maneiro de se ter. Bom... Não tem mais o que fazer aqui, mano. A treta já aconteceu. A gente tretou até a morte aqui. Vamos vir pra cá com esse cara aqui. Com esse emissário aqui. Pra ele fazer o que tem que ser feito ali do outro lado. E... Eu vou passar o turno, mano. Pra ver se a gente sobrevive mais um turno. Vamos lá. Ah... Perdemos a cidadezinha. Já era. Ah... Beleza. A gente vai recuperar. Perdemos mais uma cidade aqui. Filho da puta, mano. Ok. Ok. Meu amigo. Quanta covardia nesse episódio aqui. É muita covardia, cara. Nesse episódio. Deixa eu pensar o que a gente pode fazer aqui. Influência. Administração. Eu acho que eu vou descer direto pra cá. Alcance de morrer. Vamos pegar tudo isso aqui. Não tem mais por que pegar outros bônus, não. Peguei já os bônus de menos custo. Bom, o Diomid já tá com exército full aqui. O exército do Diomid já tá full aqui. O desse cara aqui também. Vamos lá. Vamos atacar aqui e vamos vir junto com o Diomid aqui. Vamos recuperar. Começar a recuperar o que é nosso. Primeiro. O rei de Argos. Cusão. Ataca. Ataca. Ataca o rei de Argos aí, seu otário. Beleza. Já começo a recuperar o que é meu. Esse exército aqui com 10. Vamos atacar a Arne. Vamos fazer o cerco aqui. Ah, o Rezus tá bem aqui, cara. O cara tá bem ali, doido. Caralho. Ó os problemas aí. Da gente não ter visão do mapa que acontece. Vamos vir aqui. Vamos fazer o... O suporte aqui. Acabou pra você, maluco. Por que que eu perderia unidades aqui, galera? Aí o jogo é... O jogo é troll demais com a gente, né? Vamos auto-resolver. Acabou. Vai morrer um espadachim. Aí é complicado, vai. Vamos, peraí. Peraí. Vamos fazer guerra. Ah, sobrou um... Sobrou um cara tipo ultra fraco. Piorou a situação, tá ligado? Vamos lá. Ah lá. Piorou. Meio que piorou a situação. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte aqui. Peraí, vamos lá. Ahm... Junto aqui. Pronto. Vai embora. Eu não queria mandar embora esse cara, porque ele tá full... Ele tá XP alto, né? Pronto. Aí vai morrer um machadeiro agora. O jogo é incrível, né? E vai morrer dois aqui. Foda-se. Pronto. Eu acho que valeu a pena. Valeu a pena perder... Valeu a pena perder um... Pra poder ganhar aqui. Agora é o seguinte. Tio Midis. Não tem como se mexer. Nosso inimigo tá todo desse lado aqui. Todo lá pra cima. Micenas tá vindo pra cá. Então talvez... Talvez a gente não tenha problemas com o Menelaus. Atacando os nossos oponentes. Vamos pegar um talento aqui bom. Não tem mais talento pra pegar que seja bom? Acho que... Não tem não. Olha só. Ah, tem aqui. Mais dano com flechas. Tem esse cara aqui também. O que você tem aqui doido a pegar? Não sente dor. É um bom talento. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, mano. Deixa eu ver. Mais um espadachim seria... Eu ficaria sem comida, né? Eu ficaria sem comida. Talvez fundeiros. Bom... Eu vou me defender do próximo ataque dos nossos inimigos sem problema. Vejo vocês no próximo episódio... De Total War Survival. Fui!